Dentro ou fora do período eleitoral, as discussões sobre a democracia são constantes dentro da UFPR. Nesta segunda-feira à noite, foi realizada uma aula pública intersetorial que discutiu os cenários e desafios da construção da democracia brasileira. A discussão foi mediada pela professora Maria Isabel Limongi, do curso de Filosofia, e contou com debatedores do setor de educação, história, direito, ciências políticas, artes visuais e também com o representante do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. O contexto social-econômico mundial do ano de 1988 e toda a conjuntura brasileira do ano de escrita e promulgação de nossa Constituição foram debatidos entre doutores e especialistas em suas áreas de pesquisa e atuação. Passado e presente foram confrontados de forma a tentar responder à questão, qual o país que queremos? Efetivamente, nós temos sempre um projeto de nação, do ponto de vista, inclusive, capitalista e de elite, que é abortado, que é inconclusivo. E, a partir da crise econômica que se avizinha em 2013, que fica mais evidente em 2014, com a disputa em torno do pré-sal, nós temos uma disputa de projeto de novo, e de novo, isso é um cenário lá do pré-golpe de 64, entre o projeto nacional e o projeto dependente à escala internacional, hoje com muito mais vigor. O passado ditatorial e truculento que cerciou a liberdade de expressão foi relembrado ao longo do debate. Era comum o governo militar divulgar que as vítimas de suas torturas haviam morrido por suicídio, fuga ou atropelamento. São Paulo, outubro de 1975. Erzob, morto nas dependências do Doi-Code. A professora Vera Caran, do Direito, lembrou de como as leis deram base para regimes ditatoriais combaterem a democracia. É preciso também que a gente tenha em conta que essa organização, ou esse arranjo, ou essa desorganização, ou esse desarranjo jurídico que houve na ditadura, precisa ser lembrado, não por um apreço arquivista, no sentido de olhar o passado como foi, mas porque dar a dimensão e como o campo jurídico foi fundamental para a organização da ditadura. No portal da Universidade na internet, você pode acompanhar a programação de eventos completa no www.ufpr.br.